Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Tchau Silício, vai com Deus! Chegando! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aça e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha Sobe o som, Gea! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim! Na pegada do BG, com assinatura da TV Leste Vem, 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 Gea! Eu gosto de abrir a segunda-feira pra cima É, vai! Não me abandone, vem comigo Segunda-feira, 19 de junho de 2023 E o BG já está no ar, com imagens ao vivo Nas lentes de Hector Nascimento Samurai Opa, Samurai, rapaz, olha! Mostrando o Rio Doce, é a ponte chamada de ponte do São Raimundo Aí! Aqui em Governador Valadares É a ponte conhecida no Brasil todo, tá? Senhoras e senhores Eu tenho amigos que trabalham no ramo de transporte lá em São Paulo E eles conhecem essa ponte e falam É a ponte famosa no Brasil todo Porque quem é caminhoneiro já passou sobre essa ponte um dia Quem é caminhoneiro profissional? Olha lá! Ah, tipo o cegoia, né, País? Olha o caminhãozão lá Pra onde tá aí no QK? Sentido de São Paulo, né? Não é? É, ué, sentido de São Paulo Porque o doutor tá do lado de cá, perto do bairro de São Paulo Ô, eu tô errado aqui na posição dele Tá, tá perto do bairro de São Paulo Certinho, olha lá o busão passando lá, ó Aqui é busão, é aqui pra cidade mesmo É, tem uma promessa aí que vai ter uma outra ponte Ou sei lá, essa vai ser estendida É, já tá tendo algumas intervenções Já estamos tendo intervenções na 116, né? Pessoal que tá circulando aí Pra cima, pra Caratinga, por Iaé Tem falado comigo que a pista tá boa, né? A ponte também deram um tapinho ali, né? Ah, tirou a buracada A buracalhada, como diz o outro Viva a ponte São Ramundo Vamos torcer, né doutor? Pra ter uma ponte bitela aí, né? Pra não ficar engarrafando esse trânsito aí Obrigado pelas imagens, garoto Tem também imagens da câmera da TV Leste Instalada aqui no prédio da emissora Na Vila Rica Mostrando em perspectiva O bairro Vila Bretas Considerando que o nosso diretor Tem estudado muito sobre nuvens É o nuviólogo aqui da... Ó, que é isso? Você pediu pra passar um passarinho na frente? Você... Ó, ó o passarinho, hein? Lamonia assustou Ó, passarinho Esse passarinho é nosso É o Curiomus Aqui do BG, ué O que que tá acontecendo com essas nuvens aí, diretor? Nuvens cá Como é que é o nome do outro negócio? O senhor falou que tinha na nuvem semana passada Que ela tinha um nome? O pessoal me perguntou na rua ontem Como é o nome da nuvem lá no comércio? Falei, ah, é só o homem que sabe É o homem especialista em nuvem É É, porque você tem que consultar, né? É, 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 é Aquele... É, é, é 29 graus de temperatura Viva o balanço geral Umidade relativa do ar varia entre 50 e 96% Vem comigo que tem informação no ar E o balai tá cheio, ó Viva o balanço geral